Não tem como pensar em Páscoa e não pensar em chocolate. Que tal fazer o seu próprio ovo de Páscoa? 500 gramas de chocolate fracionado, nozes picadas, 500 gramas de leite condensado, 60 gramas de creme de leite, 20 gramas de manteiga e o molde. Primeira coisa, você derrete o chocolate em banho-maria. Enquanto ele derrete, você pode fazer o recheio, que é o leite condensado, a manteiga, o creme de leite e vai colocar também as nozes picadas. Ou você pode colocar qualquer outro recheio de frutas secas, passas. Pode inventar o seu e mandar para carolcellico.com. Quando o seu chocolate estiver assim, é só colocar. Você pode encher até a marquinha. A Lê Delice, que faz esses ovos maravilhosos, me explicou, tintim por tintim. Você vai colocar assim. E vamos fechar. E vai assim para a geladeira. Enquanto o seu ovo está na geladeira, pegando consistência, você vai terminar o seu recheio. Espera o recheio esfriar e aí você pode colocar em cima do ovo. Saindo da geladeira, ele vai ficar em temperatura ambiente, desse jeito, e está pronto para receber o recheio. E ficou pronto o seu ovo de Páscoa, uma ideia maravilhosa do Lê Delice, para você fazer, inclusive, com seus filhos, inventar o recheio que eles quiserem. Um beijo e feliz Páscoa! E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON